Música Good morning my kids! Bom dia crianças! Tudo bem com vocês meus amores? Hoje mais um dia é a nossa aulinha de inglês. Ah, que legal! A tia já estava com saudade. Mas olha só, antes da nossa aulinha de inglês, nós temos que fazer o nosso devocional, não é? Então vamos lá com a tia. Quem aqui está lembrando do versículo da semana, hein? Ó, a tia está aqui com a Bíblia. E o versículo da semana está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, tá certo? Então, ó, vamos lá com a tia. Vamos ler? Olha, crianças, que versículo lindo, não é? Serve até para os dias de hoje que a gente está vivendo. Vendo tantas pessoas doentinhas, não é? Nos hospitais. Então, ó, este versículo é Deus dando uma esperança para nós e para essas pessoas. Ele está dizendo que pode nos curar de qualquer doença, tá bom? Vamos lá fazer a nossa oração. Primeiro nós vamos agradecer a Deus por mais este dia. Depois nós vamos pedir a Deus que Ele possa cuidar de cada pessoa que está doente, tá bom? Vamos lá, ó. Rola as mãozinhas e feche os olhinhos, tá certo? Ora com a tia. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, obrigada, meu Pai, por mais este dia. Obrigada, Senhor Jesus, por ter me acordado hoje, por ter me dado esse privilégio de viver mais um dia. Senhor Jesus, hoje nós queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa escola, pelos nossos coleguinhas, nossas professores. Senhor, obrigada pela saúde, obrigada pelo meu fôlego de vida. Pai, viemos te pedir que o Senhor possa, Senhor, cuidar de cada pessoa que está indo nos hospitais, que está doente e que possa guardar a nossa vida e da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, a nossa vida. Amém. Pronto, agora vamos começar a nossa aulinha. Olha só, a tarefa de hoje vai ser, ó, nesse livro aqui, ó. Worksheets, tá bom? É um livro de um material extra, então pega esse livro para que você possa acompanhar a aulinha. Vamos lá para a página, vou deixar a tia colocar, página 6 do seu livro, tá bom? Você pode observar que tem uma imagem, não é? E o título dessa historinha é Something's Coming. Alguma coisa está chegando. O que será que está chegando, crianças? Vamos lá, lei com a tia. Olha só, diz assim, ó. Bird, person on top of a cactus. Um passarinho pousou no topo de um cato. Você pode olhar aí o bird. Onde é que está o passarinho? E depois disse assim, ó. She watched as clothes begin to cover the sun. It's coming. Ele observou, ó, a nuvem cobrindo o sol. Olha aí o sol dando, ó. Bye, bye, o sol. Porque ele está indo embora, porque a nuvem está cobrindo ele. Então, o passarinho disse assim, está chegando. Mas o que é que está chegando, crianças? E aí, ó, diz outro animalzinho. Lizard sat on a rock. O camaleão, ó, se sentou em cima de uma rocha. Você pode ver aí o camaleão? Na verdade, a tia acha que é um lagarto, mas está bem parecido com o camaleão. Então, o camaleão disse assim, ó. I can't feel it. Porque, ó, passou um vento. E ele disse, ó, eu posso sentir. Igual quando a gente sente o vento batendo, né? Como é boa essa sensação, não é? E aí diz outro animal. Coyote. Coyote ran to the top of a hill. O coyote correu para o topo de uma montanha. E disse o quê, ó? I can't smell it. Hum, o coyote ficou. Hum, eu estou sentindo o cheiro. É igual, crianças? Olha só. Quando a gente passa, ó. Um perfume. Olha só. Hum, I can't smell it. Hum, eu posso sentir esse cheiro. Como é gostoso, não é? Ó, eles estão falando de sensações. Vamos sentir umas sensações? Pega aí, ó, uma lixa de unha da sua mãe, tá bom? Passa assim, ó, em você. Faz até cosquinha, não é? Mas a sensação não é tão boa. Agora, pega, ó, um algodão e passa assim, ó. Passa no rosto. É bom, não é? Macio. Não é? Então, são sensações que essa historinha está trabalhando. Mas falta mais um animazinho. Mouse. The mouse. Que é o rato. O rato, ó, está saindo de dentro desse monte de fiaco. Está vendo? No cacto. Então, o mouse diz assim, está chegando. E ele diz, eu posso sentir aqui. I feel it. I smell it. Está, eu estou sentindo. Está chegando. E o que foi que chegou, crianças, no final? The rain. A chuva. Ai, a chuva veio e molhou todo aquele ambiente, crianças. Então, essa foi a historinha das sensações de que algo está chegando. E era a chuva. Agora, vocês podem olhar aí na página que ele está pedindo. Tem algumas figuras de alguns objetos. Vocês podem ver o que é. Olha o que é. Uma banana. Uma meia. Um imã. São vários objetos. E você vai achar esses objetos na imagem, tá bom? Então, essa é a tarefinha de hoje. Você vai achar os objetos nessa paisagem, tá bom? Nessa imagem, tá certo? A tia vai ficar esperando. Você vai achar e vai circular. Depois, você vai bater uma foto e vai mandar para a tia, tá bom? Então, meus amores, esta é a nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado da historinha das sensações. Um beijo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.